Carlos Eduardo Policarpo, 38 anos. Nós vamos ao litoral do estado. Esse Carlos foi condenado a quase 55 anos pelo duplo assassinato de duas amigas. Renéia Balma, 65 anos, e Evanilda Maia Pedro, de 67. O homem fazia um roçado no terreno, na casa das vítimas. Naquele dia, ele não gostou que recebeu apenas 50 reais pelo serviço. Ele achou pouco. Houve uma discussão. Ele acabou matando uma das idosas atijoladas. Aí a outra ficou de testemunha. Não, vai matar a testemunha. Matou a outra também para não testemunhar contra ele. A Juliana Rodrigues tem as informações na tela do tribuna. Quase 50 anos de prisão. Essa foi a decisão da Justiça para a condenação de Carlos Eduardo Policarpo, de 38 anos de idade. O homem foi condenado pelas mortes de Renéia Balma, de 65 anos de idade, e Evanilda Maia Pedro, de 67, que eram vizinhas. O crime foi em janeiro deste ano, em Antonina, no litoral do estado. A primeira vítima de Carlos Eduardo foi dona Renéia. A idosa e ele começaram uma discussão sobre o pagamento de um serviço de limpeza que Carlos teria feito. Eu ia pedir para ele que viesse limpar o meu jardim. Você vem limpar, ele disse que vem. Eram duas pessoas muito boas, muito boas mesmo. Para mim foi surpresa. E com o menino também foi surpresa. Se ele não teve um surto, eu não sei o que quer, porque você nunca diria que ele era capaz de ir. Segundo a investigação, o homem usou um tijolo para gulpear a cabeça da idosa. Quanto que ela pagou o senhor pelo serviço? 50 reais. 50? O senhor concordou com esse valor? O senhor achou pouco? Eu já estava aqui com a gente, então, para se mexer. Aí me chamou de vagabundo. E aí, o que aconteceu nesse momento? Só que subiu. Aí nesse momento o senhor se alterou? E aí, o que o senhor pegou? Um tijolo. Um tijolo? O homem que estava esse tijolo? Assim, né? Um dedorzinho, né? Aí com esse tijolo, o senhor deu o quê? Um golpe na cabeça dela? Sim. Carlos Eduardo é um homem considerado frio e calculista pela polícia. Depois de matar Dona René, Carlos pegou o aparelho celular dela para enviar uma mensagem à segunda vítima, Dona Evanilda, simulando que a vizinha estava passando mal e precisava de ajuda. Ele teria pegado o celular dela e ido até a residência da vizinha, a senhora Evanilda e teria enviado a mensagem do celular da vítima, Renéia, para a Evanilda, pedindo socorro, supostamente alegando que ela teria se acidentado dentro de casa. A intenção dele é que não fosse acionada a polícia. Porém, a senhora Evanilda pediu tanto o socorro da família quanto também acabou acionando a polícia. Ele não sabia que ela tinha acionado já, mas segundo a própria versão dada por ele, ele teria golpeado ela também com o tijolo que estaria na residência dela, na intenção de que ela não comunicasse à polícia sobre o fato e que realmente acabasse ficando como uma situação acidental. A denúncia contra Carlos Eduardo foi oferecida pela segunda promotoria de justiça da cidade de Antonina, sustentando a prática de homicídios qualificados. Ambos por uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Um deles por motivo fútil e outro por motivo torpe. Como estava preso preventivamente desde a época do crime, Carlos não poderá recorrer em liberdade. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um elucidar de um crime ter ocorrido com tanta eficiência e rapidez. Nós sentirmos mais, sei lá, apaziguados com o que houve, porque a gente fica com aquele tormento. Por mais que você é ensinado a não guardar ódio, rancor e raiva, a gente sente quando vê. Quando eu o vi na minha frente, eu comecei a tremer muito, mas Deus dá calma e acalienta o ser humano, né? Quando ele precisa. Foi um assassino cruel tirado das ruas e eu realmente estou satisfeita com o resultado dos meus familiares também. Justiça feita, 55 anos de condenação para o acusado que matou essas duas senhoras, uma de 65 e outra de 67 anos. Mas tem que fazer o que mais para pegar a pena máxima, né? De maneira covarde, estúpida, tijolo, foi a arma utilizada, vítimas indefesas, vítimas já de certa idade. Por que não pegou 30 e 30, pena máxima? Né? Porque se é 60, 50, mas cumpriu um terço, ele não vai ficar muito tempo na cadeia. Ainda vai sair, aproveitar um pouco da vida. Coisa que ele não deixou as senhoras aproveitarem, matou, decretou a pena de morte das vítimas com 65, 67 anos. De repente, agora que elas estavam aproveitando a vida, né? Na tal da terceira idade, aposentadas, combinar viagem as duas, nada disso. Ele interrompeu tudo isso de maneira covarde. Matou as mulheres com golpes de tijolo na cabeça. De uma maneira ou outra, 55 anos são 55 anos. Tomara que essa justiça continue firme e forte. O preço de uma vida ela não tem. Eu já vi e já noticiei aqui na Rede Massa, pais comemorarem a condenação do autor que matou a filha. Ah, fui condenado há 20 anos e tal. Eu não entendo, nada justifica a morte. Então, no meu, é o código de Amurabi. Um cara desse tinha que morrer, cara. É o primeiro código penal do mundo aí. Matou, morre também. Vai fazer o quê? Nós vamos tratar esses caras no sistema prisional nos próximos 20 anos, mais ou menos.